Assista agora mais um vídeo do canal Zoom Drone, mostrando as belezas do Nordeste. Galera, nós vamos lá no rio Vazabarris. Para quem está acompanhando essa série de vídeos, a gente está ampliando a nossa lagoa. Essa lagoa ficou maior, necessita de mais pedras. Pode ser que a gente precise pegar, acho que dar umas três viagens, mais ou menos. Aí hoje, como é domingo, a gente aproveitou a folga para a gente poder ir lá buscar as pedras. Juntamente com a gente, está indo o Jefferson e o Isael, eles estão indo de moto, porque na volta vai estar muito pesado. O carro vai vir com peso danado, então eles resolveram ir de moto. Aí eles voltaram, porque eu esqueci as luvas, eu comprei as luvas ontem. Porque lá, quando a gente vai tirando as pedras, tem bastante aranha, escorpião. Então a gente, vamos gravando para vocês, sejam todos bem-vindos. Nós estamos saindo aqui do Salgadinho de Baixo. Vamos seguindo aí a estrada de chão, a gente vai encontrar eles lá na frente, que eles conhecem o caminho melhor. Os meninos já chegaram. Foram até que rápidos, né, Igor? Foi, primeiro. Aí, como eles estão de moto, ficava mais fácil para buscar as luvas. Eu comprei quatro pares de luva. Da outra vez que a gente veio aqui buscar pedra, a gente nem tinha luva. Era um perigo danado, corre muito risco. E aí a gente aproveita para vir aqui, porque como tem muita pedra, né, e geralmente quando chove, essas pedras, elas ficam mais expostas. Aí fica mais fácil para a gente. Tem lugares que o pessoal compra. Então para a gente, não precisa comprar, sai na faixa. É. E aí a gente vai aproveitar. A gente também só vai pegar pedras médias e pequenas. Então a gente está descendo aqui, ó, seguindo pela estrada de chão. Ó o senhorzinho aí, ó. O cavalo. Natureza top. O dia está bem agradável hoje. O sol está saindo, está meio escondido ali no meio das nuvens. Ontem choveu bastante aqui na região. Na verdade, assim, na região que eu falo, é em Fátima, né? Fátima Bahia, Poço Verde, choveu muito. Foi muita chuva. Aqui só deu uma garoinha fraca. Aqui não choveu. Se a chuva que deu em Fátima tivesse dado aqui em Paripiranga, com certeza a nossa lagoa hoje de manhã estava bem cheia. Como eu comentei no último vídeo, nós vamos passar um impermeabilizante na lagoa. toda, todinha, para poder tampar os buracos. E aí, assim, quando a gente fizer isso, que eu vou colocar o bidinho e a lona. Vocês vão acompanhando. Então vamos seguindo aí a nossa viagem. Daqui a pouquinho, a gente chega lá no... Bem próximo do Vaz da Barriga. A gente não vai chegar muito próximo não, porque quando chega lá perto do rio, lá já não tem muitas pedras não. E no meio do caminho a gente vai encontrando algumas pedras. E a gente aproveita e já vai pegando. E aí? Aqui eu acho que tá bom pra pegar, não tá não? Vamos fazer a volta aqui, né? Pode gostar, faz a voltinha. Eu vi do lado assim, né? Eu vi. Tem bastante mesmo. Acho que dá pra fazer a volta ali embaixo, não dá não? É, vamos até ali embaixo. Faz a volta lá, né? Aí galera, a gente... Vamos pegar a pedra aqui, ó. Já percebeu que aqui tem bastante. Aí não tem necessidade de a gente ir até lá embaixo, porque... Ali embaixo tem uma ladeira bem grande, e aí como o carro vai tá pesado pra subir, vai dar um trabalho. Tem muita pedra aqui, ó. Dá pra fazer a volta aqui, se tá? Eu acho que... Tem uma entradinha ali, ó. Não tem? Ali na frente. Aí as pedras estão um pouco barrentas, amareladas, mas aí a gente esfregando. Aqui dá pra pegar bastante, ó. Aí elas ficam bem... Branquinhas, né? Depois que esfrega. Parece que deu uma chuvinha, porque tá tudo molhado. O sol tá bem úmido. Aqui é bom, pô. Porque se subir lá, é como vai tá carregado pra subir aquela subidona, né? Dá um pouco de trabalho. Costa aí pra frente, pô. Toma da caru. Tá bom, né? É, tá bom. Vamos dar uma parada aqui, galera. Dá uma alisada. É, pô. Aqui tem bastante. Agora choveu muito em Fátima e em Poço Verde, faltou chuva aqui, não foi? É. Tá acumulada. Aí, galera, descendo ali, ó. Ali vai pra Quixaba, Maritá. Nós estamos aqui ao lado do terreno do Nascimento Bahia. Agora a gente vamos preparar aqui o carro. Opa! Preparar aqui o carro pra gente colocar a lona. Derramou, foi? Derramou, foi. Já viemos preparado, hein? Que trouxemos água aí pra, na hora que bater a sede. É. Eu ainda achei umas pedras de gelo lá no freezer. Foi. Jeff, você já tá no estilo da Caatinga, né? É, camuflado. O pessoal da Caatinga que usa esse chapéu, né? É. A Caatinga no Nordeste é a rota em São Paulo. Vou pegar a minha também. Acho que tem mais dois aqui dentro. Mais dois chapéus. Tá carregando aí, querem? Tá. A gente deixou as baterias carregando, né? Que eu vim com a bateria descarregada. Oba! Vamos lá, galera. A gente já vem preparado, hein? Com o chapéu. Só não vim com calça, né? Mas... Luva, o chapéu já protege. Quer passar um protetor? Tem um protetor aqui, ó. Oba! Quer agora? Quer. Agora, engraçado, a bateria da GoPro, se você deixar gravando em 4K, ela diminui o tempo. Tipo de gravação. Você já viu isso? E se você colocar em 1080... Será? Aumenta o tempo. E aí, você sabia que... Às vezes não tá nem sol, mas só esse mormaço já queima mais do que o sol? É. Eu não sei nem se tá vencido, Israel. O cara passou na pele. Tá mal, não. Mas você usa na feira, pô. Mas agora tem tempo aí, não tem, Kelly? Tem tempo que não é que eu pôr esse negócio aí. É esse não que você passou na boca. Não, não. Isso aí é o... É aquele repelente. A gente manda ele passar pra testar. Não, não. Não, não. Aí, galera. Nós manda a cara que ia nascendo aqui, ó. Planta típica aí do Nordeste. Bonito colocar no vaso, né? Uma da cara desse, né? Fica bonito pra caramba. E aí? Coube na sua mão a luva? Tá cabendo. Cara que tem a mão grande, hein? Deixa eu ver aí como é. É boa, né? É boa. Aí, galera. A gente vai se proteger aqui com as luvas. Agora tem escorpião pra caramba, viu? Tomar cuidado. Só não veio o chapéu pra Israel. Excluíram ele. Aí os caras da Caatinga aí, ó. Não é pato. Hã? Não é pato. O quê? Patu. Não, a luva deu. Só não deu o chapéu. Eu só tinha dois lá em casa. Hum? Tá tudo padronizado, né? É, pô. Aqui a empresa é... É equipe. A equipe é... Eu acho que a cerca... Ei, a cerca atrás, Jefferson, viu? Porque ele passou direto na curva lá e acertou a cerca. Tem um ímã. Ia caindo agora em cima da cerca aqui. Eu tenho um ímã pra cima. Tem um ímã atraindo você aí, viu? Cuidado. Eu tenho curiosidade. O que é isso daqui, hein? É um ninho. É um ninho, é? É. É ninho do quê? O povo chama de garrincheiro, hein? Garrincheiro? É. Nunca vi, não. É um pássaro, é? Nunca vi, não. É, parece... Interessante, né? Mas é garrincheiro ou garrancheiro? Porque ali é aquele garrancheiro, né? É, vai ser garrancheiro. É, garrancheiro. Agora é interessante demais. Eles colocam os galhos ali, ó. É, tudo cheio de espinho. Tem espinho dentro, né? Tudo. Ah, cheio de espinho os meninos estão dizendo. Olha que da hora. No bar que eu tomei tubaína na vida foi esse aqui, gente. Olha, foi esse que desmoronou? Desmoronou não, a velhinha vendeu. Ah. Ah, então foi uma empresa que... Comprou e desfez. Deslocou todo mundo daqui. Aqui tinha moradores ainda. É, né? Era. E tubaína hoje é difícil achar, né? Por causa da tomar. E de garrafa principalmente. É. É, o sabor é top demais. Agora tem alguns estados que ainda existem, né? Cajuína também é gostoso. Cajuína, já tomou cajuína? É gostoso. Tem um gosto do caju. Você sente até aquele negócio quando você bebe. O Irã também é parecido. A cajuína é... Ela é do caju mesmo. É Irã. Não, o que tem lá em... É Irã. Não, o Irã, o Irã, ele parece com a tubaína. É, tubaína. E a cajuína é do caju. Do caju. É. Quando você toma, fica aquele negócio que fica na garganta, né? É, não trava muito na Paraíba a cajuína. Cajuína é gostoso, pô. Aqui não tem não. Quando nós veio daquela venda do Sassumonte, não foi? Não veio demais aqui, não sabia não. Aquele dole só tem sangue lá pro lado, lá. É. Aqui tinha pegamento. Chegou a ter aqui? Tinha, tinha até o dolinho pequenininho. Olha. Lá nós temos um monte. Que é porque eu era pequeno e gostava, né? Ó, o nosso guia turístico vai mostrar aqui uma planta aqui pra vocês. Muito boa pra pele. Boa pra pele, ó. É, você que tá com alguma mancha no braço. Pode passar. Cura qualquer tipo de doença, né? Por isso eu não vou passar por todo mundo. Quando não tem o papel higiênico, ele serve, viu? Pode usar. De maria. Vamos fazer essa correção porque se levarem a sério... Esse aqui é o quê? É cansação, né, Isão? Esse daqui é um perigo. Se você topar nele, o que que acontece? Vai coçar o dia todo. Coça o dia todo. Você acredita que uma vez, pô, no carnaval, a gente alugou uma casa no carnaval, Vitor pegou uma folha dessa e bateu na minha cabeça. Você lembra, Karen? Lembra. Hoje eu fiquei com a cabeça coçando o dia todo, pô. Meu cunhado. Quanto mais você passa a bomba, mais irrita a perna. Mais irrita, né, quando passa, né? Sim. Como é, Karen? As pernas também. Foi, ele bateu na minha perna e bateu na minha cabeça com a folha de cansação. Ele parece um pouco um pai de mamona, né? Vai ter que tomar muito cuidado, viu, gente? Pichinho. Chega de pelinho. O que é isso aqui? Isso aí é... Pinhão branco. É... Pião? Parece, né? É pião. É pião branco, não sou branco. Isso é um bom cheiro. Tem um cara que o roxo. O Nordeste usa como cicatrizado quando tem algum corte de vinho ali, ó. Olha o cheiro. Hum, que legal. Né? Interessante. Aí, ó. Nosso guia tá passando umas informações bem preciosas aqui pra gente. Temos aqui a mandioca brava. Mandioca. O que é isso aqui, Isa? Hã? Mandioca brava, isso. Essa é mesmo? É. Aquela da mata... É igual a mandioca mesmo, não é? E esse daqui é o... O xuxu, o xuxu. O que é isso aqui, ó? Essa aí é a cambira. Uma cambira? É a mão cambira. Ah, uma vez no rio, pô, eu... Eu filmei esse negócio aqui e pensava que era uma babosa. Esse aqui o povo usava muito pra fazer isso. Um pé de umbu, você vai fazer umbu, cerca. Ah, tem um monte de arame passada, era uma cambira. Ah, sei. Tem uns que eles fazem com... Parecendo a que é mandacaru, né? Mas não é mandacaru não, né? Aqueles que eles fazem a cerca? É uma espécie de caco também. Da mesma família, né? Da mesma família. Além de a doxina, tem muito. Tem muito, né? Cadê? Eu vi umbu aqui. Aí, galera, ó. Pede umbu, Celia. Sertãozão aqui, de Paripiranga. Pede umbu. Umbu? Olha o cheirinho do umbu. Será que tem umbu aí? Tem. Eita, olha o cupiseiro ali, ó. Tamanho. Ixi. Já tem umbrão. Será que não é ali, hein? Cupiseiro aí. Aí, eu com um badóquio. Já tem umbrão. Deixa eu ver. Aí, nem umbu não. É umbu. É mesmo. É umbu novo. Olha quem gosta de umbu aí, hein? Eita. Será que nós vamos sair de saco cheio aqui? Se o dono não aparecer, botar mais pra correr. É, né? É, Zé? Dá pra comer a folha também. É amargo, né? Não, é azedinho. É azedo. Às vezes eu confundo amargo, azedo. É, aí eu comi um badóquio ali. Eu comi a folha disso aí também. É bom? É, tem gente que come, pô. Lava ela meio lavadinha. Coloca limão, né? Acho que limão é vinagre, não sei. É. Eu comi ela pura mesmo. Assim, mais um cachinho de fogo. É porque os de baixo, o pessoal passa e tira, né? Sim. Nessa área que eu falei pra vocês, que é a área da Cimentos Bahia, é uma empresa que futuramente vai fazer aí uma fábrica de cimento. É o que todo mundo aguarda, né? E isso vai ser muito bom aqui pra região, que vai gerar muito emprego, porque a nossa região, ela necessita bastante de emprego. Muitas pessoas saem daqui do Nordeste pra ganhar a vida lá em São Paulo. E aí, com essa empresa aí, né? Vai gerar bastante emprego pra população aqui de toda a região. A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. O João de Barro é uma espécie de pássaro encontrado em diversas regiões do Brasil. Ele seleciona um local adequado para a construção de seu ninho. O pássaro coleta os materiais necessários para a construção do ninho. Isso inclui barro, palha, folhas, raízes e outros materiais disponíveis na região. O João de Barro é uma espécie de pássaro. Vamos aí, pessoal. Descemos até aqui embaixo, vamos dar continuidade. Tinha gravado bastante, só que também o nosso receptor de áudio sem fio descarregou. Aí eu perdi muitas gravações, ficaram sem áudio. Mais pedras aqui, ó. Era bom você fazer a volta, Gustavo. Quer tirar esse fio aqui, cara? Deixa ele fora aí, né? A gente vai dizer que lá tem a maior, né? Não, lá embaixo. É. Deixa descer no RDS. Aí vem subindo devagarzinho, né? É. Tem uns que é bem colada. Nossa, é isso? Essa é massa. Ah, não. É, já. É um telefone aqui. Era bem desse jeito mesmo, os Ericson. Sonny e Ericson. Esse tijolão, né? É. Vem descendo, Gustavo. É que eu acho que só vai ter mais lá embaixo. Aqui nesse pedaço eu acho que não tem muito, não. Pode ir descendo. Oba. Hã? É. É, agora vamos dar uma paradinha, tomar uma aguinha. E esse filtro aí, no meio da natureza, hein, galera? Isso aqui a gente usa na feira. É top. É top das galáxias. Os meninos já estão lá embaixo, a gente vai descer o carro um pouquinho mais lá pra baixo. Que vacilo, que vacilo eu dei, hein? Porque era pra mim vir com os cartões de memória reserva. Aí, como lá eu tenho vários, peguei enganado. Peguei o 16 gigas, que é o que eu uso pro gravador externo. Em vez de pegar o de 128 gigas, aí acabou. E como o receptor tinha acabado de descarregar, ficou tudo mudo os áudios. Será que tá muito longe? Tá longe, tá? Eu vou no fundo do carro. Desça, Gustavo. Pega o bebedor pra não esquecer. As casinhas, que massa aqui. Essas casinhas, show de bola, meu. O cara morando numa casinha dessa aí, ó. Tem coisa melhor não. Isso é uma riqueza. Plantação de palma aqui desse lado, ó. Olha, que natureza, hein? Depois da chuva, tudo fica mais bonito. Gustavo tá descendo o carro ali devagarzinho. A gente já veio preparado, ó. Trouxe meu powerbank. Como tinha descarregado as baterias da GoPro, aí eu coloquei pra carregar. Os meninos tão lá embaixo do terreno. Tô suando. Tô suando mais que tampa de cuscuz. E olha que não tá muito sol, hein? O Israel vai fazer o que ali? Tirar foto da fruta. Olha, Israel lá no final lá. Ah, ele tá de mandar caru. Tirando foto de mandar caru. Ah, mas tem um aqui também, aqui, ó. Ele tá estragado. Ele foi no de lá que tava mais bonito. Parece pitaya, né? Parece, é o mesmo gosto também. Caraca, essa eu nunca comi, não. Deixa eu descer aqui. Tá gostoso. O Israel foi bem ali tirar uma foto. O Israel não perde nada, hein? Ele gosta de fotografia, filmagem, é com ele mesmo. É gostoso, Israel, isso aí? Mas eu acho que eu nunca comi, não. Eu acho que é bonito, é, velho. Eu nunca comi também, não? Parece pitaya, cara. Eu não gosto de pitaya, Eduardo. Olha, olha que legal. Tem um bolo de enxu aí, o... É? Olha, pessoal, ele tem uma fruta que nasce no mandacaru, diz que é muito gostoso. Tem enxuzão aí atrás, já viu não? Não, vi não. Eita, nós. Galera, olha isso. Olha o risco que nós ia correr, hein? Aqui tem um pé, é bastante, tem bastante pedra aqui, ó. Que coisa da hora. Ah, aqui tem bastante, pô. Nós temos aqui que é bem colada, pra tirar. Olha o tamanho. Não encontramos nenhum escorpião ainda. Menos mal. É um tipo de pitaya ali. É, da mesma família de pitaya. Eu já tinha ouvido falar dessa fruta aí, mas nunca comi também, não. Olha, é bom botar umas assim também, se ele é lá embaixo, os peixinhos. É, é verdade mesmo. Tá bonito. Aqui até que tem bastante. Agora, se você pegar umas médias, é top, porque elas preenchem mais rápido também. Tá com sede? Eu já tomei dois litros de água ali, hein? Eu tô louco. Hã? Eu não tenho. Eu tô bem. Aí, essa hora aí é boa. Agora se agrada. A hora de matar sede. É. Rapaz, não tá muito sol, mas tá abafado, né? Hum, não. Olha o Mandacaru. Grandão esse daqui, ó. Os espinhos dele é... É grande. Esse é velho, né? Olha. Aonde? Aonde? Ah, ali em cima. Sem rádio, pra você tirar uma, vai lá. Será? Oxi. Vai, Jeff, sobe lá. Eu tiro da pedra. Não, eu tiro de mão. Agora eu quero saber quanto você me paga pra tirar. E aí? Um desafio, um ao outro. Você diz quanto é que você paga, eu vou lá e tiro e dou a mão. Só jogar uma pedra. Não, eu tiro na mão. Subindo, né? Tiro na mão. Bora, diga aí. Vai, Jefferson. Entra nessa aposta aí, ó. Você ganha, vai que você ganha. É ligeiro. Ele se espinha todinho e você ganha, pô. Vamos postar alguma coisa? Rapaz, eu quero não. Vou postar meu com meu seu? Não, não, não. Os dois estão fazendo uma aposta aqui, hein? Por aqui, será? Que é o verdinho ali embaixo. Ele ia perder a aposta. Ia perder mesmo. Ah, eu ia pegar uma mosquinha, ó. Aí em cima tem ali também, ó. Nada madura, né? Você não falou. Ela madurece no pé mesmo? É, né? Olha o chão ali embaixo. Ah, não. Não faz aqui um ninho de passarinho? Não, não é uma bolsa. O que é isso aqui? Ah, mas é bolsa que o passarinho juntou aí, eu acho. Juntou, não foi? Foi. Olha, galera, que interessante. Acho que os passarinhos fez um ninho. É, recolhendo o lixo. Juntou aí, fez um ninho. É os catadores de pedra. Juntou aí. É. Juntou aí. Isso aí. Juntou aí. Simbora, catar pedra. E o Gustavo e o Jefson. Um lago muito bonito. É. E depois, vocês vão ver a transformação. O rapaz estava feio. Depois tem um banhozinho. Já caiu, já caiu, já caiu. Pois é, sabe o que eu tava pensando? É, ver se eu achava nas casas de material de poção, que aquelas ali é tão branquinha. Aí peneirava ela, pô, e lavava ela. Porque o cara compra essas de lago, que é mais caro. E aí sai barato. Porque pega uma concha e sai 110, 120. Uma concha. Porque a área fina tradicional. É, uma vez eu comprei uma Apple. Eu comprei uma vez que eles mandou branquinha. Aí... O cara peneira pra tirar o excesso. O material tem que tirar. 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 Mas aí é o que? Terreno, né? Terreno. Mas não tem dono não, será? Não. Não. Meu dono sabe o meu irmão. Arruma um cunhado de areia pra gente pôr no ar. O cara pira com a reta das casadeiras. É só chegar lá e pagar um pouquinho. É. A luz. É. 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 Vamos lá, atrás de mais pedras Estou pegando umas pequenas, porque quando a gente vai montando, as pequenas vão se encaixando Vamos esperar o carro vir Rapadura é doce, mas não é mole Daqui a pouco nós vamos ver aquele lago maravilhosamente lindo Se eu fosse fazer simples, só cimentado, era rápido, né? Mas como a gente está querendo fazer com as pedras, do jeito que a gente fez da outra vez Tem todo um preparativo Olha o tanto já Cheira aqui para ver se é bosta É merda Você já achou o pedra não, ela é bonita É merda Você está sentindo o peso, Gustavo? Um pouco Já afoga desse, enquanto os outros vai com as pedras e vai dirigindo Tem outro plano atrás Tem outro plano atrás Olha essa Essa branca bonita Olha Finalmente começamos a academia É mesmo, né? A gente fala que vai começar a segunda Toda segunda começa Primeiro dia Mas vamos começar a segunda mesmo? Bora Toda vez a gente fala que vai começar a academia segunda-feira Quando chega na segunda Sempre tem uma desculpa Corre para lá Corre para cá É Desculpa É Desculpa Olha Olha Parece que a água do vídeo está bem clarinha É? Clarinha Já? Parece que sim Como é que o dia que eu fui já estava... Está clarinha, não tá? E essa aqui, olha Está legal É diferente Será? Vai ficar proporcional ao restante Fica, fica A porteira, a porteira A porteira e a porção A porteira e a porção A porteira e a porção Olha aí, Kelly Tem uma lagoa aqui, olha Não podia plantar na lagoa essa planta aí É Mas não é delas, não? Aquelas que tem lá Você fala que é aqui? Sim Esse aí Esse aqui é aquático Ela bonitinha, né? Não, não Arrumar também aquelas folhas que os sapos ficam em cima É Grande Olha aí, sai correndo Fazer um criatório de sapo Deus é mais Depois que tirou a água da lagoa O sapo sumiu tudo Marralá tem ou é cigarra Ou é sapo É do do Pix? Cigarra tem bastante água também Se você está gostando desse vídeo Se inscreva e ative o sininho Assim você será notificado de cada vídeo que entrar no canal